Música Os 50 anos de dedicação à capoeira do mestre Tinta Forte foram reconhecidos na Câmara Municipal de São José dos Campos. A iniciativa da homenagem foi do presidente do Legislativo, o vereador Juvenil Silvério. Cerca de 200 pessoas participaram do evento, que entregou ao mestre o brasão do município. O vereador, professor Calazans Camargo, também prestigiou a solenidade. O mestre José Carlos, conhecido aí como Tinta Forte, é um dos precursores da capoeira da nossa cidade, umas bandeiras da capoeira, das bandeiras da capoeira do Brasil, né, é uma referência realmente da modalidade. Formou muitos e muitos aí gerações de praticantes de lutas de capoeira que na nossa cidade são os outros campos. O mestre Tinta Forte, de tantas homenagens já recebidas, não só no estado de São Paulo, mas também em outros lugares, né, pôde ser homenageado e agora na sua casa, aqui na Câmara Municipal de São José dos Campos. Pra mim, quando chegou a história do mestre Tinta Forte, é tudo que ele representa, não só na capoeira, mas também as ações sociais que ele empreende por nossa cidade, eu falei, poxa, é justa a homenagem. Conhecida internacionalmente, a capoeira é classificada pela Unesco como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. Emocionado, Tinta Forte agradeceu a honraria. Eu fico muito agradecido pelo reconhecimento dos trabalhos feitos há 50 anos até agora de capoeira, então fico muito feliz eu e perante minha família receber isso aí, pra mim é grande valia. Alunos, amigos e familiares lotaram o plenário Mário Shows. Eles também fizeram questão de registrar a felicidade em participar da solenidade. Essa homenagem tá sendo muito importante pra mim, pra minha família, do trabalho do meu pai, muitos anos de dedicação e isso é muito importante pra mim, ele ter recebido essa homenagem. Um momento muito especial pra ele, que tava esperando faz anos, né, e nessa caminhada, tem altos e baixos, pra ele conseguir uma dica, ele chegou, a gente admira muito ele por isso. Tudo que, capoeira é tudo pra gente, né, a gente nasceu nisso, cresceu nisso, somos criados nisso, não tem como ter capoeira na nossa vida. A vida dele é direcionada à capoeira, a educar crianças, adultos, idosos, ele faz o cego enxergar a capoeira, então é muito gratificante ter essa homenagem, esse reconhecimento que é muito importante pra cultura popular do nosso país. A homenagem contou ainda com a apresentação do grupo de capoeira da Academia Ginga Brasil, do mestre Quebrinha. E ao som da batida do atabaque, alunos do mestre Tinta Forte animaram o público com uma apresentação de maculelê. É maculelê! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Amém.